O que é a Açude Público? Isso certamente seria um diferencial muito grande para a economia local, uma geração de emprego e renda, porque nós temos um perímetro irrigado que em anos áudio da nossa economia era um dos grandes fomentadores do desenvolvimento com geração de emprego e que precisa ser revitalizado. Essa revitalização é uma luta que a gente já vê há algum tempo. Porém, nós chegamos num ponto, para que haja a revitalização do perímetro, é preciso que o Açude esteja perene. Por quê? Porque ele não tem mais a mesma recarga de antes. E aí nós estamos chamando a atenção, todos nós, não é um movimento político, não é um movimento de Éden, mas um movimento de toda a sociedade de Sumelo. Você pode ver aqui as mais diversas correntes, a sociedade está reunida aqui, chamando a atenção para que a água do São Francisco, que desce lá no Açude de Poção, possa ser integrada com o nosso Açude. É um projeto completamente viável, não demandaria recursos mais elevados com a sua manutenção, por exemplo, com a energia elétrica, porque a cota está acima da daqui, ou seja, lá é mais alto do que aqui. Então viria por gravidade. É por essa razão que a gente entende e estamos aqui todos nós reunidos, reivindicando essa transposição para dentro do Açude. Repito, seria realmente a redenção da economia do município de Sumelo. Prefeito, do ponto de vista de complexidade e de projetos, essa viabilização da obra teria muita dificuldade e dependeria do governo federal em que sentido? Olha, nós tivemos uma reunião há aproximadamente 15 dias, eu reuni vários colônios, que a gente chama, com a direção do DENOX. E o DENOX me afirmou que se for avocado para o DENOX, em 30 dias eles fazem o projeto. E é isso que a gente já está trabalhando nas instâncias federais. O projeto feito parte-se para quê? Para a busca dos recursos. E aí é o momento de nós acionarmos, tanto o governo federal, o governo do estado, nossos parlamentares, deputados, senadores, para poder justamente aportar, alocar esses recursos para o projeto. Nós entendemos ser plenamente viável. Muito mais complexo foi trazer a transposição até a cidade de Monteiro, por exemplo. Agora, a gente tem dito que a água chegou nas torneiras das pessoas. É a hora agora de nós também usarmos essa água para produzir, para mudar a realidade econômica da nossa região. E queremos dar esse primeiro passo, chamando a atenção com esse movimento. Você vê, a sociedade está toda aqui reunida, é um momento muito bonito, muito bacana mesmo. E nós vamos colocar todas as nossas energias para que possamos viabilizar. Quando o prefeito fala economicamente, o que mudaria aqui para o município de Sumé? Qual seria uma nova realidade? A produção agrícola, a produção familiar, a produção em maior escala, com o perímetro que já foi um dos maiores produtores de tomate do Brasil, nos seus anos aúdos. Então, isso faz girar a economia, você fortalece o setor primário, você gera oportunidades de emprego, de renda. É uma cadeia que vai se montar e que só vai depender de uma coisa, da água. Porque a mão de obra nós temos aqui, povo qualificado para trabalhar nós temos aqui, nós temos uma universidade federal que é voltada para justamente essa área da convivência com o semiárido. Temos hoje até a representação do CDSA aqui, que poderia também transformar esse nosso perímetro, essa nossa região, num grande celeiro de conhecimento. desenvolvendo tecnologias, aprendendo efetivamente a conviver com o semiárido, agora com a água, passando aqui para que a gente possa fazer isso. Prefeito, obrigado pelas informações. Que agradeço, um grande abraço a todos. O ex-prefeito do município de Sumé, doutor Neto, também participando desse evento, um evento que pode representar algo de impacto aqui para o município, principalmente do ponto de vista econômico, não é isso, doutor Neto? Integração das águas. Sem sombra de dúvida. Eu acredito que Sumé viverá novos e auros tempos, se essa obra for realmente projetada e for, acima de tudo, implantada. Nós sabemos que o perímetro irrigado de Sumé trouxe um desenvolvimento fundamental. Sumé cresceu, se desenvolveu muito, mas muito com o perímetro irrigado. Inclusive, infelizmente, hoje os tempos são outros, mas existem novas e melhores opções. E essa opção de trazer um canal das águas de São Francisco, Cláudio Monteiro, até a montante do açude Sumé, e a consequente revitalização e modernização do perímetro irrigado, vai trazer, sem sombra de dúvida, novos e melhores tempos. E o que é mais importante? Vai melhorar a qualidade de vida do povo, que eu acho que é o objetivo de todas as pessoas de bem, as pessoas que lutam por uma igualdade econômica, as pessoas que lutam por injustiças, as pessoas que lutam para que a população seja menos pobre, que os ricos sejam menos ricos e os pobres sejam menos pobres. E, acima de tudo, acabar com essa política da esmola e implantar a política de dar emprego, de dar condições de emprego, de dar condições para a pessoa ter dignidade, de viver com o seu próprio trabalho, colher o fruto do seu suor. Eu acho que todas as pessoas de bem lutam por uma vida assim. E esse projeto, se você for analisar o custo-benefício, certamente chegará à conclusão que o benefício será infinitamente maior. Doutor Neto, quando se fala da viabilidade do projeto, qual a maior dificuldade que vocês podem enfrentar com relação a isso? Eu acho que é a burocracia. Em 2009, eu consegui, com o deputado, então deputado Vital do Rego, 10 milhões de reais de uma emenda para o DENOX, fazer a revitalização e modernização do parênteses de rigado. E ele cumpriu com a promessa. Os 10 milhões foram liberados, o DENOX gastou, aplicou 2 milhões e 700 só nos projetos, o projeto básico e o projeto executivo. E esse projeto encontrou, constatou que precisaria de 13 milhões para a recuperação da obra. Dos 10 milhões, como 2 milhões e 700 foram aplicados nos projetos, restaram 6 milhões e 300. Infelizmente, o deputado deixou a política, foi ser ministro. Me parece que o DENOX aplicou o restante do recurso no município de São Gonçalo, em outra obra do DENOX, e ficou tudo paralisado. Mas sempre é tempo de recomeçar, sempre é tempo de lutar e fazer um novo tempo. E é para eles que nós estamos aqui, irmanados, suprapartidariamente, pensando no bem-estar e no desenvolvimento do Móximo DENOX. Obrigado pelas informações, doutor Neto. Eu que agradeço, um grande abraço e um prazer enorme em revê-lo. Nossa! Obrigado. 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 Obrigado.